O DG.O.P É loucura fazer a mesma merda Esperar sempre um resultado diferente É que nem sou crente, mano Mas tem fé no rumbo Escolheres para a tua vida Já dizia o meu velho Olha o que hoje estás aqui Mas olha que amanhã já estás de partida A vida é fodida Eu quero evitar Andar por aí com arrependimentos Nunca me esqueço do dia em que a minha avó se foi E a minha mãe morreu um bocado por dentro E eu sei que foi do arrependimento De todas aquelas horas partido Ela chorava pela mãe que se foi Eu dava graças pela mãe que tinha Oh, com atenção Eu errei mas isso nunca foi minha intenção Diz-me se me estás de novo ao teu lado ou não Porque eu corro o mundo atrás de uma ilusão Não, não Malas feitas não te vou deixar sair Tipa-me essas lágrimas vou te fazer sorrir Dizes quando escrevo nunca te estou a mentir Se não vivo o que sinto acabo sempre por fugir Vou a fé bem parcelada consigo ver Por muito que ela tenta não dá para esconder Ela sabe o que eu quero mas não dá para entender Pichas à minha volta a dizer para esquecer Mas como é que se esquece quando estás sozinho Aqueles encontros naqueles caminhos Dois putos que eram vizinhos Passaram de casal a amantes a amigos Mas assim quando a porta está fechada Tras cenelas está aberta mas Corita está ligada Assalto a mansão com risto e de cana Direito a prisão Não passa nada, não passa nada O bando segue junto a tropa hoje cresceu E já pica o seu punto espalhados no mundo Cada um seguro Cheito de saúde acima de tudo Recordo de tudo Sudra meu puto Deixaste família e amigos que é embaixo de luto Paz à tua alma que seja a tua aura Luz nos nossos dias mais escuros Em Porto Seguro Os momentos que um gajo viveu Irá recordar-se de tudo Aproveitem a vida como se ela se fosse acabar Apenas num mero segundo Por isso é que eu vivo cada dia Como se fosse o dia do meu julgamento Porque é guardar mágoas rangocho No fim passamos todos pelo mesmo tormento É que eu nem aguento Toda a falsidade A hipocrisia que me roteia Salvejo-aranhas todas com a mesma parícia Na prática da puta da mesma teia Não é brincadeira não Tu segue irmão Levanta a cabeça e tu presta atenção Lobos com pelas cordeiro Na tua vida sempre virão E eu sei que não Não, não é fácil Arranja a maneira de te tornar-se ágil Se a ambição te consome Todas as noites Boiaque é deixar de ser frágil Oh, com atenção Eu errei Mas isso nunca foi minha intenção Diz-me se me estás de novo A teu lado ou não Porque eu corro o mundo Atrás de uma ilusão Não, não Malas feitas Não te vou deixar sair Tipo-me essas lágrimas Vou te fazer sorrir Dizes quando escrevo Nunca te estou a mentir Mas não vivo o que sinto Acabo sempre por fugir Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti